Foi a parte ucraniana que declarou que tudo não vai negociar mais com a Rússia. Primeiro e segundo, um decreto do presidente ucraniano saiu, proibindo negociações com a gente. O decreto está em vigor, que cancele esse decreto antes. Você vai assistir agora aqui essa coletiva de imprensa completa, dublada, com o timbre da voz idêntica à voz original. É uma coletiva de imprensa, na qual teve vários repórteres de todos os países do BRICS, questionando, perguntando ao Putin. Aqui o Putin falou sobre a Ucrânia estar desenvolvendo armas nucleares, que a Rússia vai impedir isso. A Rússia falou sobre seu exército, que está mantendo uma autossuficiência na guerra. Falou muito sobre a guerra da Ucrânia e Rússia. Falou sobre a expansão do BRICS, contrapondo o dólar. Putin falou demais da parceria entre Rússia e China, ou melhor, da parceria entre Rússia e a Ásia de modo geral. Foi uma coletiva de imprensa completa e você vai ter o prazer agora de ver ela toda dublada. E para você continuar recebendo conteúdos melhores e mais frequentes que esse, siga lá no Instagram, esse botão aqui para te lembrar. E nesse vídeo aqui você deixa o seu like e o seu comentáriozão, porque isso daqui fala para o algoritmo que é um bom conteúdo e assim a gente continua produzindo mais para você. Show? Pega esse vídeo aqui também, clicando em compartilhar e envia lá no grupo do WhatsApp, grupo do Facebook ou para alguém que tenha interesse nesse tipo de assunto. Maravilha? Fica agora com a coletiva e bora! Emprezados! Oi pessoal! Estou feliz em vê-los. Ver todos. A empresa expande. A quantidade de amigos e... da União BRICS... subiu. Atento. A atividade da associação é muito grande. Nós, eu e colegas, falamos disso. E, claro, esse interesse aumenta em grande parte por causa do seu trabalho e pelo seu apoio, além do suporte informativo. Nós, trabalhos que faço com colegas, amigos e chefes, países, participantes e membros do BRICS, em breve, antes da cúpula, haverá outra visita. O presidente dos Emirados Árabes virá, literalmente, virá na quarta-feira. Ele chegará no domingo, justamente aqui. Na minha está previsto um jantar e na segunda, e então, a partir de terça-feira, trabalhamos em Kazan. Temos um grande programa previsto. E no ano, na presidência do BRICS, muito foi realizado. Provavelmente, haverá interesse nisso. Eu ficarei feliz em contar em termos gerais. Estar em termos gerais. Peço desculpas desde já. Contarei apenas em termos gerais, porque é um volume de informações. Não dá para carregar tudo isso, guardar na mente. Porque a cooperação é muito diverso, multifacetado, progride em todas as direções. E aqui, certamente, seria interessante para você falar sobre cada uma dessas direções. Com especialistas, se ocupam profissionalmente com essa ou aquela atividade. Bem, estou realmente contando que vocês terão essa oportunidade, inclusive. De vocês e de seus colegas. Incluindo durante a cúpula dos BRICS em Kazan. Então, isso é tudo que eu queria dizer no começo. Para não tomar muito do seu tempo, passo a palavra a você. E tentarei responder suas perguntas. Por favor. Vladimir Vladimirovich, somos profundamente gratos por você ter encontrado tempo para se encontrar conosco em sua agenda verdadeiramente sobre-humana. Mas essa tensão é evidenciada pelo fato de que, em quatro dias em Kazan, você terá não apenas a cúpula, não apenas uma grande coletiva de imprensa, mas também mais de duas dezenas de reuniões bilaterais é difícil de processar, mas de alguma forma, 17, aproximadamente duas dezenas de reuniões bilaterais. Esta reunião que estamos realizando agora é extremamente importante. Não apenas para nós pessoalmente, mas para todo o planeta, pois aqui estão representados os meios de comunicação cuja audiência total é de literalmente alguns bilhões de pessoas. E temos algumas perguntas importantes. Respostas que iremos transmitir para nossos espectadores, ouvintes e leitores. Eu quero fazer a primeira pergunta, talvez uma mais geral. O mundo está mudando a uma velocidade tão rápida que, às vezes, nem conseguimos acompanhar o quanto. Ele se tornou diferente. Quais são os sinais dessas mudanças e quais oportunidades elas oferecem para o BRICS? O mais crucial, o sinal é, é a formação de novos centros de desenvolvimento e esse avanço na opinião dos especialistas em quem confio e cujas opiniões valorizo é de forma objetiva que ocorrerá, principalmente, nos países membros do BRICS. Esse é o chamado sul global, principalmente. É o sudeste asiático. Estamos falando da África. Crescimento. Crescimento bom. Primeiro, o nível nesses países onde se prevê uma dinâmica positiva, mas cautelosa, sugere que esses países já estão desenvolvidos. Primeiro, segundo, nos países que eu disse, onde o crescimento será rápido, ainda há um nível insuficiente de urbanização e um alto crescimento populacional. Esses dois fatores, com certeza, vão formar novos centros. O crescimento econômico e, por consequência, o desenvolvimento da influência política, no que diz respeito a os integrantes do BRICS, como a China, a Índia, Brasil, África do Sul e a República Sul-Africana. Então, certamente, o crescimento do seu potencial econômico virá com o aumento de sua influência global. É uma verdade. Fato. É uma realidade objetiva. BRICS. Pois, meus colegas, parceiros e amigos já disseram isso muitas vezes. 45% da população do planeta e 33% da Terra. E isso aqui. Estamos vendo um crescimento contínuo no comércio e no nível global de trocas. Eu falei agora diante do Conselho de Negócios. BRICS, ao falar diante de empresários de nossos países, apresentei diversos números que já mencionei anteriormente. Não estou com esses dados aqui no momento, mas eles são bem claros. Se analisarmos o cenário do ano passado, veremos um crescimento significativo. O produto interno bruto, PIB, mundial dos países do BRICS, apresentou um crescimento acumulado que dobrou em relação aos anos anteriores. Isso contrasta fortemente com a tendência observada nos países do G7, onde o crescimento foi menor e, de fato, apresentou uma redução. Esse é um ponto crucial, pois reflete uma mudança no equilíbrio econômico global. E por esse indicador, os países do BRICS já superam os países do G7. E até este ano, isso é absolutamente evidente, um fator médico, a diferença em favor dos países do BRICS aumentará. Já é algo evidente. Fato. Em algumas áreas, sem os países BRICS, a humanidade não pode existir, considerando os mercados alimentares de energia e outros. Mas, em setores de alta tecnologia, como no desenvolvimento da inteligência artificial e sua aplicação, estamos cada vez mais, não só adquirindo habilidades, mas também nos tornando líderes em certos campos. Por isso, essa é a mudança mais significativa, a mais óbvia, uma mudança clara que se dá no mundo. É natural, não há nada de anormal. O mundo muda sempre e sempre aparecem. Aparecem líderes. Portanto, devemos encarar isso com calma e, a partir disso, construir relações entre nós. O que separa o BRICS de outras organizações? O BRICS nunca foi formado contra outros. O primeiro ministro indiano disse isso. Ele comentou, na minha opinião, que o BRICS não é contra o Ocidente. Ele não é ocidental. Isso é crucial. Há um grande sentido nisso. Ou seja, o BRICS não se opõe a ninguém. É apenas uma união de Estados que trabalham juntos, baseando-se em valores comuns, um objetivo comum, progresso e, o princípio essencial, respeitar os interesses de cada um. É com isso que vamos atuar. Muito obrigado, Vladimir Vladimirovich. De fato, os países BRICS representam 45% da população do planeta. Mas se o BRICS não constitui a maioria mundial, certamente representa. Porque muitos países, mesmo não sendo membros do BRICS, torcem pelo sucesso dessa união e compartilham valores. É com prazer que apresento o meu colega da China, Fan Yun. Fan Yun é o editor-chefe da empresa CGTN e o vice-chefe da Corporação de Mídia da China, o respeitável Sr. Seng. E nós concedemos o direito entre nossos convidados de fazer a primeira pergunta, considerando suas relações pessoais com o presidente Xi Jinping e as relações especiais entre Rússia e China. Depois, vamos seguir no sentido horário. Por favor, Sr. Fan Yun. Prezado Sr. Presidente, estou muito feliz em representar a mídia chinesa nesta reunião. A cúpula de Kazan do BRICS é a primeira cúpula após a expansão da organização. Portanto, estamos dando muita atenção ao crescimento do papel do Estado BRICS após a expansão da organização. Está se estabelecendo no atual negócio. O que você acha que isso impactará na influência da organização? Você já mencionou que o PIB dos membros da organização representa mais de 33%. Que contribuição isso trará para o desenvolvimento de todo o mundo? Agora, o BRICS consiste em 10 países. Cada um desses países representa um interesse e valor únicos para a comunidade global. E, naturalmente, para uma união como o BRICS. Cada país traz consigo sua própria cultura, história e vantagens estratégicas na divisão global do trabalho, contribuindo para a diversidade e a força desse bloco. A interação com esses países oferece benefícios amplos e oportunidades valiosas para todos os membros do BRICS. Claro, quando novos jogadores aparecem, surgem novos participantes, membros plenos, em qualquer organização internacional, trazendo algo único e valioso que enriquece o conjunto. É importante que, por um lado, eles se integrem bem ao grupo e colaborem com seus próprios recursos, para que eles possam... Consideramos os princípios da criação do BRICS. Foi formado por três nações. O primeiro passo foi dado pela Rússia, Índia e China. Juntos, realizamos isso. O BRICS nasceu em São Petersburgo, com a Rússia, Índia e China. Logo, tudo começou a crescer. Por outro lado, todos os membros da organização devem respeitar os interesses dos novos países participantes. Durante este ano, fizemos tudo o que dependia da Rússia para integrar aos poucos, calmamente, todos os nossos novos membros ao trabalho da organização. Temos planejados 250 eventos variados em diversas áreas. Já fizemos 200 eventos. Não foi por acaso que trouxemos novos membros. Eles já eram relevantes. Países, pessoas que conhecíamos bem, com quem trabalhamos por muito tempo, mas agora, quando deixamos de trabalhar, começamos a trabalhar juntos em uma organização. Então, claro, nós oferecíamos espaços, tanto para a troca de ideias, quanto para buscar possíveis projetos conjuntos em diversas áreas. Isso diz respeito, principalmente, à interação econômica, mas não apenas. Damos grande atenção ao desenvolvimento de conexões humanas e humanitárias nas áreas de cultura, cinematografia, intercâmbios juvenis e outras. Em todas essas áreas, trabalhamos intensamente ao longo de praticamente todo o ano. E a prática mostra que estamos no caminho certo. A prática mostra que demos um bom e acertado passo do ponto de vista da expansão. Estou aqui, estou absolutamente convencido de que, sem dúvida, isso será. Elevar o interesse na organização e seu impacto global e sua credibilidade. Vocês sabem, por trás de cada um desses novos países-membros, estão seus aliados mais próximos em uma ou outra área. Quando esse país se une à união, todos os países que trabalham com os novos membros da organização também ficam atentos ao que acontece e querem colaborar. Eu já mencionei isso muitas vezes. Que até hoje expressaram interesse em colaborar de alguma forma com o BRICS. Se juntar às atividades da organização. Então, por isso esse efeito visível da adesão é apenas o começo de uma nova onda de crescimento. Mas aqui precisamos, junto com todos os membros da organização, olhar com atenção para como lidar com a expansão. Com certeza, não iremos afastar ninguém. As portas estão abertas. Vamos discutir como estruturar esse trabalho com meus colegas e amigos em Kazan, quando nos encontrarmos para conversar sobre tudo isso. Bem, aqui está o que chamamos de maioria mundial. Com prazer, passo a palavra ao meu colega da Sky News Arábia, Nadine Katewitch, um dos jornalistas mais conhecidos do mundo árabe, autor e apresentador do programa semanal Hoje à Noite com Nadine. Ou seja, meus absolutos colegas... Então, por favor, Nadine, sua pergunta. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade de me encontrar com você e estou imensamente honrado e profundamente grato. Antes de começar, gostaria de enfatizar novamente que sua equipe trabalhou muito bem na organização da reunião. Estamos felizes por podermos nos comunicar de forma mais clara e abertamente com você, mesmo não sabendo a língua russa. E eu quero saber que não discutimos exatamente as questões. Quero que todos entendam e saibam disso. Valorizamos essa sinceridade. Senhor presidente, o senhor falou várias vezes, como já mencionou anteriormente, sobre a necessidade de reestruturar a ordem mundial de forma clara e enfática. Pode ser uma tarefa difícil. Entendemos que a China e os Estados Unidos influenciam isso. E como a Rússia vê esse processo? A Rússia não se sente, de certa forma, um parceiro menor. Durante os diversos eventos que ocorrem entre a China e os Estados Unidos, nós temos uma relação única com a China. É um fato. Muito confiáveis. E o volume de relações comerciais e econômicas cresce rapidamente. Segundo nossos dados, de acordo com as estatísticas, cerca de 226 a 228 bilhões, segundo a China, já são 240 bilhões de dólares em transações entre nossos países. Portanto, isso fala por si só. Já disse várias vezes, quero enfatizar novamente que a interação russo-chinesa na arena internacional é, sem dúvida, um dos fatores-chave de estabilidade no mundo. Estratégica. Estabilidade. Isso, me parece, também é um fato óbvio. E essa posição é compartilhada por muitos. Relações com a China são corretas e respeitam interesses. Hoje, a maior economia do mundo, em paridade de poder de compra, não por habitante, mas por paridade de poder de compra, é a China. Mas isso é apenas estatística, você entende? Os Estados Unidos estão em segundo lugar. Sim, por habitante. Nos Estados Unidos é muito maior, claro. Está em constante expansão e fortalecimento. Além disso, é relevante ressaltar que a Rússia ocupa atualmente a quarta posição entre os maiores parceiros comerciais da China, um fator de enorme importância para ambos. No final, isso reflete sobre eles, inclusive no dólar. O mundo todo se pergunta se vale a pena usar o dólar. Se os Estados Unidos limitam o dólar como moeda internacional por motivos políticos, isso pode levar países a buscarem outras alternativas, afetando a economia global e o equilíbrio de poder entre nações. E o volume de uso do dólar está diminuindo lentamente, mas gradualmente, tanto em transações quanto em reservas. Até os aliados tradicionais dos Estados Unidos estão reduzindo suas reservas em dólares. E com a China, o que ocorre? Também. Uma sanção após outra. E isso não é por política, mas pelo crescimento da China. E diante da tentativa de conter seu crescimento através de uma série de sanções políticas, permita-me dizer algo. Os Estados Unidos estão 15 anos atrasados. Eles não serão capazes de deter a China. Isso é simplesmente impossível. Farão com que sejam totalmente não competitivos em um ramo da economia. Assim se desenvolveu a cooperação nas últimas décadas entre a economia da China e os Estados Unidos. Elas estão interligadas. Todos sabem. Mas as ações que observamos hoje por parte dos Estados Unidos parecem ser contraproducentes. Mas isso também está relacionado à política de segurança. Essas provocações contínuas com Taiwan, tudo isso, qual o propósito? Eu frequentemente me pergunto. Quando vejo ações provocativas em uma ou outra região do mundo, não entendo o porquê. Agora, na verdade, a NATO está sendo puxada e os europeus estão sendo puxados para lá, para a Ásia, através da NATO. Ninguém se preocupa em consultar os europeus. Aliás, eles mesmos não querem comprometer suas relações com a China. No entanto, o Ocidente está se movendo para expandir a influência da OTAN na Ásia, o que gera uma situação preocupante para os países dessa região, incluindo a China. Assim como em outros casos, como já disse, não interferimos entre a Etiópia e o Egito. Mas, sem dúvida, partimos do princípio de que a China é nosso parceiro e aliado estratégico. Obrigado. Vladimir Vladimirovich, quero apresentar a vocês um colunista mundialmente conhecido em política internacional, política árabe internacional, que representa o jornal Arab News, Faizal Abbas. Por favor, Faizal. Sua excelência, presidente, permita-me agradecer pela oportunidade honrosa de conversar com o senhor sobre diversas questões que são muito importantes na arena internacional. Minha pergunta, como você sabe, a Arábia Saudita foi convidada para o BRICS e o ministro das Relações Exteriores participará da cúpula em Kazan. Como você já deve estar ciente, senhor presidente, bem como o príncipe herdeiro, estiveram extremamente ocupados desde o mês de outubro do ano passado. Estava ocupado com a resolução de questões no Oriente Médio e a solução do problema de dois estados na Palestina e Moscovo sempre apoiou essa solução, a solução de dois estados. O que podemos esperar em relação aos resultados para exercer pressão, implementar um cessar-fogo que está ocorrendo hoje no Oriente Médio, considerando o fator de que há um consenso total entre todos os membros do BRICS sobre a necessidade de implementar soluções de dois estados para a questão palestina. Atualmente, ao mencionarmos cessar-fogo, estamos nos referindo principalmente ao setor de Gaza. Nossa posição é bem conhecida. Eu não acho que possa trazer algo novo. Sempre partimos do princípio de que a resolução do Conselho de Segurança deve ser implementada. a decisão do Conselho de Segurança sobre a criação de dois estados, Israel e o Estado da Palestina. Esse é o coração de todos os problemas. E eu tenho certeza que devemos discutir isso na cúpula do BRICS. A propósito, eu convidei o presidente da Palestina para que ele também se junte a nossas atividades, para que possamos ouvi-lo e suas avaliações. Você sabe, eu tive muitas experiências na vida. Diálogos sobre este tema com a liderança de Israel e a da Arábia Saudita e com a liderança palestina. É impossível, na minha opinião, eu falei com nossos parceiros em Israel, é impossível, parece-me, resolver o problema palestino, exclusivamente baseando-se em questões relacionadas a... sobre a economia. Sei que Israel e atuando e dos líderes anteriores, existe uma opinião de que basta satisfazer certos interesses fundamentais e essenciais dos palestinos que habitam essas áreas. E a pergunta se encerra. Creio que, além do aspecto material, também há perguntas sobre a dimensão espiritual conectadas à história e aos desejos de vários povos que vivem em determinadas áreas. E aqui a questão é muito mais profunda e complexa. É preciso trabalhar nessa área. Primeiro. Segundo. É necessário, claro, atuar dentro de um amplo consenso. Não quero acusar os Estados Unidos de tudo neste momento, mas foi um erro eles terem destruído a quatro. Não, é verdade, mas não quero ficar sempre criticando e dizendo que eles são culpados por tudo. Provavelmente não é assim. Mas foi um erro. A quatro funcionava, facilitava o alinhamento, mas eles monopolizaram o trabalho e assumiram toda a responsabilidade, mas no final não funcionou, falharam. Acredito que é hora de voltar. Talvez até ampliar o quarteto. Precisamos discutir como recuperar essas áreas e trazer de volta os que partiram. Os palestinos não sairão. Essa é a terra deles. Isso é importante. Quanto mais questões humanitárias surgirem, mais pessoas estarão dispostas a lutar por seus interesses. Aliás, muitos em Israel também entendem isso e muitos compartilham essa visão que estou apresentando agora. Eu tenho contatos e posso receber informações de quem pensa assim em Israel. estamos em contato. Estamos conectados com Israel e a Palestina. Mantemos uma posição tradicional desde a época da União Soviética. Que se resume e eu digo novamente que a principal forma de resolver do problema palestino é criar um um Estado. Muito obrigado. O próximo presidente do grupo da empresa Secundiello, Dr. Iqbal Turbi, é um dos líderes mais influentes da África. O grupo dele inclui notavelmente o grupo de mídia Independent Media e também a Agência de Notícias Africana. Além disso, o Dr. Iqbal Turbi trabalhou com o presidente Mandela e é um profundo defensor do BRICS. Por favor, Iqbal. Sua excelência e ilustre senhor presidente, em primeiro lugar e com grande satisfação, parabenizo pela realização da cúpula com sucesso. Para mim, é uma grande honra e alegria que estamos aqui reunidos hoje. Senhor presidente, você é de fato realmente um dos pioneiros do BRICS. Você realmente observou corretamente que esteve neste agrupamento desde o início. Você viu como o BRICS se desenvolveu? De RICS para BRICS, foi incluído no Grupo da África do Sul e agora novos países se juntaram à União. Senhor presidente, eu presidi o Conselho Empresarial do BRICS e tive a oportunidade de me encontrar com você durante o exercício deste cargo. Eu tenho a sensação de que estamos nos movendo muito devagar, quase como se estivéssemos em câmera lenta e sinto que podemos perder uma oportunidade importante e valiosa de garantir que a União BRICS se torne um grupo mundial, líder e influente. Minha pergunta é direcionada a você diretamente. Como a Rússia, presidindo o BRICS, pode acelerar os mecanismos para que o BRICS desempenhe um papel mais importante, tanto economicamente quanto nos sistemas de liquidação e o que é ainda mais importante, como me parece, também no plano político, agradeço, senhor presidente. No que diz respeito à da política, aqui está seu colega do Egito, eu acabei me afastando dessa parte. Mas já que você mencionou isso, eu também voltarei e a parte da pergunta. Ele disse que estamos afirmando e buscando reestruturar do mundo. Não queremos isso. Todos nós sabemos que isso ocorre de forma natural e afirmamos que é um processo inevitável, porém devemos responder a isso adequadamente. vendo assim que esses novos centros de poder que estão aparecendo não surgem porque os países ocidentais causaram a crise na Ucrânia levando à situação atual. Eu só quero lembrar novamente. Em 2014, as potências ocidentais lideradas pelo Zewa fizeram a organização ou talvez não. No entanto, eles foram cúmplices no golpe. A partir daí, toda a crise começou e a OTAN começou a se envolver nos anos seguintes. A guerra começou em 2014, pois aqueles que não concordaram com o golpe começaram a ser alvo de ações armadas com forças militares. e a guerra teve início em 2014. Mas as mudanças começaram antes e começaram a acontecer em uma escala enorme. Isso é o que entendemos como a criação de um mundo multipolar. E nós partimos do princípio de que isso está acontecendo e estamos contribuindo. Estamos tentando contribuir para que isso não leve à destruição, mas sim para que tudo se organize pacificamente, em um novo formato. Você fala que é preciso agir mais ativamente. Como ser mais ativo? Na nossa opinião, a pressa aqui é desnecessária. Estamos indo devagar, passo a passo, com cuidado, falando sobre finanças. não desistimos do dólar como uma moeda universal. Ele nos foi negado seu uso, mas agora, no atual comércio da Rússia, ela é feita com nossos parceiros em moedas nacionais. Eles fizeram isso com suas próprias mãos. Pensaram que tudo ia cair. Não, nada caiu. Ela avança em uma nova base. Em nosso comércio com a China, em rublo e yuan. A propósito, usamos o yuan em cálculos com outros países, o que contribui para o fortalecimento do yuan como moeda global. Não porque a China queira machucar alguém. Não, ela não faz nada de ruim. Apenas a situação se desenvolve assim, as circunstâncias. Primeiro, as transações em moedas nacionais. Criamos um banco liderado por Rousseau. Ainda precisamos fazer muito, precisamos aumentar o capital. Agora não vou listar tudo, nos encontramos algumas vezes. A senhora Rousseau é uma boa especialista, entende tudo. Precisamos discutir isso. Como desenvolver uma plataforma de seguros? Um fundo de reservas. Precisamos fortalecer isso gradualmente. Não deve ser só palavras, mas ferramentas úteis. E isso acontece. Agora queremos propor aos colegas, não entrarei em detalhes por enquanto, mas queremos apresentar uma relação séria, uma questão significativa. O uso de moedas digitais em processos de investimento. Não só nos países do BRICS, mas também com os membros do BRICS em prol de outras economias em desenvolvimento com boas oportunidades, como já falei. Podemos criar uma ferramenta que terá pouca inflação, quase insignificante, mas será controlado pelas instituições do BRICS. Isso pode ser um passo interessante e bom no desenvolvimento do sul global e com nossa participação ativa. Vamos falar sobre isso agora. Bem, não agora, mas com os colegas. Estamos atualmente em consulta com amigos da China, da Índia e do Brasil. Acabamos de concluir algumas consultas e estão em processo e com a África do Sul, com certeza, vamos discutir. Faremos isso com todos. Estamos progredindo aos poucos. Acho que isso não é suficiente. Para trabalhar efetivamente na economia, precisamos aproximar as pessoas. Temos todos os nossos valores tradicionais, tanto da cultura chinesa quanto da cristã e da cultura islâmica praticamente iguais, quando traduzidos de uma língua para outra, são praticamente idênticos. São todos próximos. Ou, como dizem os diplomatas, são idênticos. É preciso que as pessoas entendam isso. Sem inimigos. Só existem amigos e aliados. E por isso estamos desenvolvendo um programa adequado na área de museus, na área teatral. Neste ano, por iniciativa da Rússia, foi criada uma plataforma unificada na área da dança folclórica, na área do cinema, no campo do teatro e na área de exposições. Isso cria uma base forte e duradoura. Deve criar e, com certeza, criará uma boa base para unir as pessoas. Nós, junto com os colegas, promovemos continuamente anos temáticos, ano da cultura, ano de intercâmbios de jovens, ano teatros e outras coisas. Isso também une as pessoas, gera muitos contatos, aumenta as chances, eleva a confiança entre nós, o que é crucial, fortalece a fé. E isso é uma base importante para trabalhar juntos na economia e na segurança. Logo, não vamos nos apressar, mas vamos avançar o mais rápido possível. aqui com isso. Não podemos perder o ritmo, concordo, você está certo. Obrigado, mas na verdade, trata-se da criação de um mercado cultural comum entre os países do BRICS, que irá promover também a cooperação na área de segurança econômica. O próximo convidado indiano, Vladimir Vladimirovich, um influente agência de notícias PTI, e Sudakar Nair, que trabalha na PTI há 45 anos, passou de correspondente a editor executivo, trabalhou na Alemanha e no primeiro ministro. Por favor, Sudakar. Muito obrigado, senhor presidente. Estou visitando Moscou pela sexta vez, cobrindo as negociações entre os líderes da Rússia e da Índia. Eu queria fazer uma pergunta muito relevante que está relacionada aos países do BRICS, sua cooperação e ao cinema. Na Índia, a indústria cinematográfica está muito bem desenvolvida. Aqueles que têm entre 40 e 50 anos lembram do cinema indiano. E a Rússia dará oportunidade aos produtores de cinema dos países do BRICS de filmar e abrirá o mercado, além de oferecer alguns incentivos. observarmos as nações do BRICS, provavelmente na Rússia, o cinema da Índia é mais apreciado aqui do que em qualquer outro lugar do BRICS. Temos até um canal exclusivo que tem mostrado frequentemente filmes indianos em sua programação. O interesse pelo cinema indiano aqui é muito grande. Segundo ponto, nos festivais de cinema de Moscovo ocorrem festivais do BRICS e neste ano, no festival de Moscovo foram exibidos todos os filmes de quase todos os países do BRICS. acredito que a vitória foi para diretores da Arábia Saudita, Egito e um terceiro país que já esqueci, mas a Jordânia, sauditas, egípcios e jordanianos. O filme de três diretores dessas nações ganhou sobre a questão econômica. Itens da indústria cinematográfica como outros produtos. Parte do mercado que precisa ser devidamente regulada. Na Índia, muitas medidas foram adotadas para proteger seu mercado. E essa situação abrange não apenas a indústria cinematográfica, mas também o setor automotivo e outras áreas de negócios. Mas estamos confiantes de que se nossos amigos indianos se interessarem, vamos buscar um acordo para divulgar os produtos dos cineastas indianos na Rússia. E posso dizer que no mercado em um sentido amplo, esse produto é muito procurado na Rússia. E isso com a farmácia da Índia será um bom negócio. Vou conversar com o primeiro ministro indiano quando ele vier a Kazan. Se ele abordar esse tema, mas estamos certos de que vamos concordar plenamente. Aqui não vejo obstáculos. Obrigado Vladimir Vladimirovich, mas claro, gostaria de ver não apenas cinema indiano, mas gostaria de ver filmes com a participação de atores dos países BRICS, para que haja um indiano, um chinês, um japonês e assim por diante. Você sabe, conversamos com os colegas, com os líderes dos países BRICS, sobre organizar festivais e artes cênicas e isso está acontecendo agora e se não me engano temos uma academia de cinema e vamos por esse caminho. falamos sobre a necessidade de criar festivais, música de palco e assim por diante. Aqui é um trabalho enorme, como dizem. Temos muito a fazer, esse trabalho é interessante e claro, e os representantes da imprensa também acharão interessante cobrir isso e participar desse trabalho conjunto. Sim, mas na União Soviética houve uma experiência como Mimino, por exemplo, onde caucasianos, russos e ucranianos participaram de filmes de guerra, quando atores que representam diferentes culturas ou culturas próximas também é uma direção interessante, convidados da Etiópia. O diretor-geral da Fana Broadcasting é a maior, mais influente, respeitada e reconhecida mídia. Corporação Etiópia, que transmite em nove idiomas. Sua excelência, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade de estar presente nesta honrada entrevista. Estou imensamente grato. Pergunta, como podemos fazer com que nossos projetos de infraestrutura, tecnologia e educação tragam valor agregado real e sejam comercializados de forma sustentável e inovadora para o desenvolvimento econômico e social em longo prazo? Como podemos fazer para explorar maneiras inovadoras e sustentáveis de monetizar projetos de colaboração na construção de infraestrutura nas áreas tecnológica e educacional de forma eficaz e eficiente? Começamos. Nossas tradições existem, relações muito boas e positivas com uma experiência excelente na formação de pessoal para a África. Isso vem de décadas, desde a época da União Soviética. Muitos africanos se formaram aqui. Muitos ainda têm posições relevantes em seus países após estudar na Rússia. E isso nos faz felizes. Porque no último evento, Rússia-África em São Petersburgo, percebemos cenas que alegraram. creio que milhões de cidadãos russos, porque nossas, os meios de comunicação, como a TV e a internet, apresentaram-se como os atuais funcionários públicos de países africanos. Eles cantam músicas russas e fazem isso em um bom russo. E sem dúvida é muito. Um grande potencial de interação, cooperação, educação, obtido em um país ou outro na língua do país anfitrião. Nós seguimos com essa prática. Agora tenho medo de errar os números, mas praticamente não com todos os países africanos, mas com muitos. E isso se refere também à Etiópia. A segunda parte da sua pergunta que você mencionou quase primeiro é importante. É infraestrutura. Temos muitos projetos nessa área no desenvolvimento de infraestrutura. eles são amplamente reconhecidos e possuem um impacto global. Para muitos que estão interessados é um tema relevante. O projeto denominado Corredor Leste-Oeste abrange desde o Mar do Norte até o Mar Negro. consistindo em uma rede rodoviária estratégica. Estamos colaborando com vários parceiros que demonstram disposição para investir. O segundo importante eixo é a rota fluvial ao longo do rio Amazonas. Nesse contexto estamos avançando bastante. É uma rota de abrangência internacional e diversas nações da América Latina expressam grande entusiasmo no mínimo porque ele fornece uma rota em caso de sua implementação. Ele é feito por nós e dá grandes vantagens financeiras a respeito de sim e aqui realizamos bastante. É um trabalho prático. estamos montando uma frota de quebra-gelos única no mundo. Um quebra-gelo nuclear como esse não existe no mundo a não ser na Rússia. Temos sete quebra-gelos atômicos e trinta e quatro a diesel todos muito bons. Eles são modernos. Está sendo construído outro quebra-gelo líder como chamamos que poderá quebrar gelo de qualquer espessura. Qualquer. E será contínuo. Na verdade é isso. Já. Os barcos lá na minha opinião leva cerca de nove meses. Por isso é um projeto muito interessante e grande. Quanto à Etiópia temos relações tradicionais. Relações muito boas e nossas relações espirituais e humanitárias são ótimas. E várias de nossas empresas mostram interesse no mercado etíope. São empresas do setor energético e de máquinas. Realmente gostaria que todos os planos que discutimos com o primeiro ministro fossem realizados. Faremos tudo para isso. Vamos quebrar o gelo de qualquer espessura. Isso veja para Etiópia talvez não seja tão interessante agora, mas para Índia e China é interessante. Muitos países em outras partes do mundo têm um enorme interesse econômico e e por isso estamos discutindo isso no BRICS e em bases bilaterais. Estamos prontos para esse tipo de trabalho com nossos parceiros do BRICS. meu nome é Salama Gouri eu represento a agência de notícias MENA do Egito e também estou aqui para discutir questões importantes muito obrigado pelo convite para esta reunião é um prazer imenso e uma honra estar aqui com todos vocês sabemos que as posições da federação russa sobre múltiplos problemas na agenda são justas levando em consideração os interesses de todos e a Rússia busca a cooperação e não a intervenção nos assuntos dos outros em particular no âmbito do BRICS vemos que a Rússia apoia as aspirações de vários países que desejam se juntar a ele e entendemos que a cúpula ocorre em um momento turbulento com muitos desafios e ameaças que hoje vemos em nível mundial gostaria muito de ouvir sua própria visão sobre a futura e promissora cooperação entre todos os membros do grupo BRICS e as diversas modalidades de expansão desse importante grupo em particular no aspecto econômico e financeiro quais são os passos a longo prazo nesse sentido quanto a moeda única do BRICS no momento não estamos considerando essa questão e não está maduro devemos ser cautelosos aqui precisamos agir com calma sem correr atualmente estamos analisando a possibilidade de aumentar o uso de moedas nacionais e criar mecanismos que permitiriam tornar esse trabalho seguro como já mencionei estamos considerando agora o uso de ferramentas eletrônicas é necessário que esse trabalho avance para criar laços entre os bancos centrais e garantir a troca de dados financeiros que será independente dos mecanismos internacionais de troca de informações financeiras muitas vezes impondo restrições por motivos políticos e violando os princípios da economia global vamos expandir as atividades do pool de moedas e fortalecer o novo banco dos brics seguiremos essas direções para discutir a criação de uma moeda única é necessário um alto nível de integração econômica brics novo banco brics assim vamos avançar nessas direções para falar sobre a criação de uma moeda única é essencial alcançar um alto nível de integração econômica não basta somente ter uma forte integração econômica também é necessário que haja comparabilidade em termos de qualidade e eficiência no entanto o volume ideal pode não ser viável considerando certas limitações o que torna o foco na qualidade fundamental a população e as economias são importantes mas acima de tudo a estrutura e a eficiência dessas economias precisam ser aproximadamente equivalentes do contrário os problemas podem se intensificar como já ocorreu ao introduzir uma moeda única entre países com economias desiguais é uma visão distante mas teoricamente é possível e podemos conversar sobre isso mais adiante agora sobre a expansão neste momento uma onda de expansão passou expansão BRICS e evidentemente não é por acaso que surgiram perguntas dos colegas sobre o que estamos fazendo para adaptar novos membros da organização ao trabalho em conjunto isso também requer um certo tempo embora tenhamos trabalhado e colaborado juntos por um longo período ainda é preciso fazer um esforço dentro da mesma organização eu já disse que o interesse pelo trabalho do BRICS e pela participação está crescendo 30 países expressaram seu desejo de trabalhar com o BRICS assim estou com os colegas falarei sobre isso com nossos amigos em Kazan e com os líderes dos países BRICS estamos elaborando uma nova categoria de parceiros do BRICS e o primeiro passo será organizar esse trabalho mas para nós para a Rússia são antes de tudo os países da SEI os países da União Econômica da Eurásia mas também de outras regiões teremos prazer em convidar e colaborar com esses países isso é o primeiro o segundo é consenso e seremos cuidadosos nesse aspecto seguindo dois princípios o primeiro é a multilateralidade e o segundo é a eficiência assim ao aumentar o número de membros da organização não devemos minimizar a eficácia do trabalho da própria estrutura respeitamos profundamente outras organizações e associações regionais e buscamos estabelecer parcerias que beneficiem a todos os envolvidos embora o cenário global esteja tenso atualmente considero que o futuro do BRICS permanecerá promissor desde que continue fiel aos seus princípios fundamentais evitar confrontos e buscar cooperação construtiva visando sempre o interesse de seus membros nessa conjuntura essa abordagem contribuirá para fortalecer não estamos criando um bloco você entende direcionado contra interesses de alguém não é uma organização de blocos e nesse sentido possui um caráter universal e em minha opinião terá um impacto positivo nos assuntos mundiais na economia do mundo caso esse trabalho auxiliar o crescimento da economia mundial então nesse sentido será benéfico para os países que não pertencem a organização BRICS isso claro me parece óbvio e os líderes econômicos mundiais de hoje também na minha opinião no final se beneficiarão disso apesar de que muitos deles enfrentam certos problemas hoje sabemos que a questão da zona do euro está equilibrada no limite da recessão no geral e se as relações forem boas a economia desses países será estável sólida e bem estruturada pelo Membrixa então isso os ajudará nos Estados Unidos este ano segundo cresceram após a pandemia 5,7% depois caíram para 2,5% este ano será melhor mais de 3% muitos problemas o déficit externo é na minha opinião acima de 700 bilhões de dólares o déficit orçamentário é de 1,8 bilhões e 1 trilhão a dívida do governo é de 34,80 trilhões isso significa que essas grandes economias têm muitos problemas e relações normais com os países do BRICS são importantes penso que isso será bom para a economia global senhor presidente muito obrigado por esta oportunidade valiosa e significativa em primeiro lugar quero dizer que me lembro claramente de Kazan fui lá em 2018 de férias e tive uma ótima impressão disso mas falo justamente sobre Kazan porque vocês estão se preparando tão cuidadosamente para a importante cúpula e nós no Brasil também estamos nos preparando para outra cúpula a saber a cúpula do G20 que ocorrerá em novembro eu me lembro eu tinha uma mulher assim o governo do Brasil gentilmente convidou você a participar da importante cúpula dos líderes do G20 mas o sistema de justiça no país é independente e crucial e dizem alguns que será necessário cumprir a determinação da corte penal internacional relacionada a um mandado de sua prisão nesse sentido tenho três perguntas separadas você planeja vir para a cúpula no Rio de Janeiro em novembro e considerando o que foi dito você acredita que a situação que mencionei mostra de forma clara em sua opinião a fraqueza do BRICS em comparação com os antigos organizadores como a CPI e com todo respeito você tem medo de ser preso no Brasil de maneira significativa ou não primeiro eu quero falar que o Tribunal Penal Internacional não tem um significado universal é uma das entidades internacionais cuja jurisdição a Rússia não reconhece assim como muitos outros países do mundo os EUA também não reconhecem não reconhecem e a China também não mas a Turquia sim então o que? existe uma organização assim na verdade se tal organização independente existe pode ser que isso não seja tão ruim mas é necessário que ela seja universal isso é o primeiro segundo decisões desse tipo são muito fáceis de contornar é super fácil basta assinar um acordo intergovernamental e pronto a jurisdição do Tribunal Penal Internacional será limitada se nossas relações com o Brasil seguirem confiáveis e estáveis por anos teremos um forte vínculo duradouro podemos firmar um acordo governamental e ninguém enfrentará consequências estamos em uma situação difícil o assunto está encerrado agora sobre a independência não gostaria de agravar nada aqui mas mesmo assim é sabido que o Tribunal Penal Internacional declarou que pretende decidir sobre algumas figuras políticas do Oriente Médio e então foi pressionado pelos Estados Unidos e ficou calado então onde está portanto o respeito por essa organização que não é universal nem independente é infelizmente pouco e fica fora do radar e finalmente o essencial primeiro fizemos muito trabalho a situação é difícil a crise na Ucrânia ainda está longe do fim e o principal compreendemos que basicamente o G20 é um bom fórum ele é útil se claro não for politizado se não houver tentativas de politização mas ele foi criado e foi criado recentemente como uma plataforma econômica assim se isso avançar assim será útil mas sabemos o que ocorre em torno da Rússia e eu compreendo tenho uma boa relação com o presidente Lula porque eu iria especialmente lá para atrapalhar o funcionamento normal deste fórum nós entendemos bem e eu entendo que isso não é nada além disso as conversas serão apenas sobre isso vamos prejudicar o trabalho do G20 porque nós somos adultos então vamos encontrar quem represente nosso país no Brasil de forma digna você mencionou a crise ucraniana literalmente ontem durante a cúpula da União Europeia em Bruxelas o presidente Zelensky que está com o mandato expirado afirmou que a única alternativa a adesão da Ucrânia a NATO seria a aquisição de armas nucleares e de forma coordenada saiu na publicação alemã Bild uma entrevista com um certo técnico ucraniano anônimo que disse que a Ucrânia precisa de apenas algumas breves semanas para criar sua arma nuclear e depois atacar as tropas russas o que tudo isso realmente significa isso é uma provocação armas armas nucleares são fáceis de fazer hoje não sei se a Ucrânia consegue é complicado para a Ucrânia atual mas em geral não existem grandes complicações é fácil trata-se de uma provocação arriscada porque qualquer ação nesse sentido terá uma reação correspondente isso é o segundo e o mais importante isso é sobre o fato de que a liderança política da Ucrânia de hoje já mencionou isso várias vezes antes da crise se intensificar já falavam antes sobre isso de forma direta com delicadeza mas ainda assim falavam que a Ucrânia deveria ter nuclear essa ameaça trará uma reação na Rússia com certeza digo logo a Rússia não aceitará isso de jeito nenhum e se acontecer que a Ucrânia possa receber essas armas nucleares digamos dos ingleses e depois eles disserem olha eles mesmos fizeram queriam então fizeram aqui como você sabe não existe o subjuntivo vamos parar de adivinhar os ingleses ou quem quer que seja vai jogar algo isso é complicado de esconder é necessário ter o fundo certo e as ações adequadas é impossível esconder como esconder um alfinete em um saco e estamos em condições de acompanhar qualquer movimento aqui eu gostaria de continuar um pouco mais detalhada e complexa a discussão sobre a situação de crise na Ucrânia como todos sabem a amizade é estreita entre Riad e Moscovo e entre Riad e Kiev também a amizade e o príncipe herdeiro em entrevista a Fox News disse que a Arábia Saudita está fazendo tudo o que pode para ajudar a resolver a crise qual é a sua avaliação dos esforços da Arábia Saudita muitos membros do BRICS propuseram uma solução que Riad a capital da Arábia Saudita está próximo tanto da Ucrânia quanto da Rússia a Rússia pode quem sabe participar da conferência de paz se for em um país amigo como a Arábia Saudita em breve até o final do ano disse agora sobre a amizade Rússia Arábia Saudita é isso sobre a amizade entre a Rússia e a Arábia Saudita assim é consideramos a Arábia Saudita como um país amigo de confiança minhas relações com o rei são ótimas e no geral tenho uma amizade pessoal com o príncipe herdeiro e estou certo de que tudo o que a Arábia Saudita faz é genuinamente sincero nessa esfera e por isso se houver eventos forem organizados na Arábia Saudita claro o próprio local para a realização do futebol é bastante confortável para nós mas a questão não é essa a questão é o que discutir como vocês sabem estivemos na Turquia em Istambul negociando por muito tempo o resultado das conversas foi um documento que foi assinado pelo chefe da Ucrânia ele assinou aqui está este documento está é um projeto de contrato e um resumo repito assinado pelo responsável da parte de negociações mas se a Ucrânia assinou significa que tudo estava de acordo nesse caso algumas questões poderíamos falar sobre detalhes ajustar mas jogar esse documento fora me parece completamente incorreto assim qualquer documento pode ser descartado por isso estamos prontos para dialogar sobre uma resolução pacífica do conflito mas apenas com base no documento que foi preparado em negociações detalhadas ao longo de vários meses e assinado pela parte ucraniana estamos prontos para seguir com o trabalho há uma iniciativa da China e do Brasil que lidam com as questões de forma cuidadosa e objetiva e um grupo correspondente foi criado em Nova York estamos observando isso com atenção e respeito já sabemos que nossos amigos incluindo membros do BRICS estão determinados a encerrar este conflito o mais rápido possível e por meios pacíficos foi a parte ucraniana que declarou que tudo não vai negociar mais com a Rússia primeiro e segundo um decreto do presidente ucraniano saiu proibindo negociações com a gente o decreto está em vigor que cancele esse decreto antes bem é até engraçado falar sobre isso todos nos pedem para negociar mas ninguém nota que a parte ucraniana se proibiu de negociar isso é simplesmente ridículo mas o mais importante é a base a base é um projeto de documento desenvolvido ao longo do processo de negociações em istambul sim obrigado já estamos formando uma fila por favor emirados árabes unidos depois áfrica do sul e depois brasil por favor emirados senhor presidente sua profunda e detalhada e abrangente compreensão das estratégias militares talvez você tenha observado recentemente no comportamento do exército russo naquela guerra prolongada que já dura muito tempo mais do que você esperava você sente de alguma forma de alguma surpresa espanto ou talvez até mesmo decepção com o desempenho do exército russo em cumprir suas tarefas e a segunda pergunta como você pode determinar exatamente quando você realmente alcançará a vitória definir prazos é algo muito complicado e isso é contraproducente recentemente discutimos a chance de negociações pacíficas sim sim eu falei como isso pode ser realizado e se essas posições forem sinceras do outro lado rápido é melhor agora sobre o exército você sabe a forma moderna de combate armado muda rapidamente devido ao progresso tecnológico e hoje ou amanhã dar uma avaliação precisa do que vai acontecer é bastante difícil além disso recentemente disseram que a forma moderna de combate é a luta entre tecnologias hoje eu já ouvi de nossos participantes das ações de combate imaginem de participantes de combate ações ouvi que a guerra atual é uma guerra de matemáticos aqui temos um exemplo específico e totalmente claro isso porque por exemplo os recursos de guerra eletrônica de confronto eles estão envolvidos no desenvolvimento de certos armamentos letais e os param outro lado contou entendeu que havia um rival e muda software de suas armas em uma semana dez dias três cem lado oposto aumenta seus esforços e altera o software de seus meios eletrônicos de supressão isso se prolonga indefinidamente é óbvio que o exército da Ucrânia não consegue fazer isso da mesma forma que utilizar armamentos de alta precisão e alcance pois não tem é evidente que tudo isso é obra da OTAN a OTAN e seus especialistas sabe a diferença logo a OTAN combate conosco mas com os soldados ucranianos a Ucrânia não economiza seus soldados para outros países porém a Ucrânia não emprega armamentos tecnológicos isso é feito pela OTAN e o exército russo luta sozinho e desenvolve seus próprios produtos de guerra e o software é produzido existe uma diferença evidente nos últimos dias vemos que estamos cada vez mais fortes tanto em tecnologia quanto em influência sem dúvida estamos no caminho de nos tornarmos uma das potências mais preparadas e sólidas e quando os que se opõem perceberem o desafio de nos enfrentar estaremos prontos para continuar no final sabemos que venceremos a vitória será nossa por favor Iur muito obrigado senhor presidente quando eu ouço algumas perguntas e comentários que você faz muito é realmente muito bom que eu esteja na cidade do cabo no extremo sul do continente africano longe de todos esses processos mas ainda assim eu me pergunto se o momento de Mandela é absolutamente necessário para o mundo moderno de fato e por exemplo o BRICS durante o seu líder e sob a sua liderança pode apresentar ao mundo um momento como o de Mandela porque toda guerra termina em paz esta é uma condição obrigatória de maneira contínua e ininterrupta ao longo de toda a longa e complexa história e precisamos encontrar um caminho para essa paz de forma clara e precisa e muitas vezes o caminho para a paz não é simples porque nem sempre é óbvio além disso tudo se complica com as tecnologias nos conflitos modernos porque assim elas impactam de forma significativa todas as pessoas mas eu tenho uma pergunta contraditória senhor presidente por um lado eu acredito que você é um defensor da paz e deseja a paz e o povo russo deseja a paz e no oriente médio todos desejam a paz e em outras partes do mundo todos desejam a paz mas antes de começarmos a reunião de hoje e chegarmos aqui o ministro das relações exteriores da turquia se encontrou com seus colegas principalmente do oriente médio e fez algumas declarações ele mencionou que por exemplo entre outras coisas há uma probabilidade muito alta de um conflito armado iminente entre israel e irã o que é uma situação extremamente preocupante e alarmante para a comunidade internacional possivelmente você já se familiarizou com esta declaração do ministério das relações exteriores da turquia e claro ela terá consequências devastadoras para a região e para o mundo todo a pergunta que eu quero fazer a você o que você pensa sobre isso senhor presidente você poderia intervir e o que a rússia poderia fazer e o que a organização BRICS poderia fazer para evitar isso obrigado é uma situação complexa e arriscada com certeza eu estava conversando com seu colega sobre o que está acontecendo na trilha ucraniana e disse que a OTAN está em guerra conosco com os soldados ucranianos que usam equipamentos nazistas nós fazemos tudo lutamos e criamos a tecnologia entende a diferença é imensa a OTAN não liga para os ucranianos são tropas eles servem os EREUA mas devemos pensar devemos pensar pensamos em nossos soldados pensamos nos armamentos sobre nossos soldados pensamos em como proporcionar paz até por meios pacíficos a diferença é essa aqui é uma grande diferença não emitimos decretos ou ordens para proibir negociações dizemos que estamos prontos na pista do Irã e na pista israelense é tudo muito intenso e lá vão brigar se a situação chegar a isso Deus nos proteja soldados de ambos os lados lutarão diretamente estamos em contato com Israel estamos em contato com o Irã temos relações de confiança e realmente gostaríamos que esse aqui interminável como pode parecer intercâmbio de golpes houve um momento em que existiu cessaram e para que fossem encontrados tais jeitos de resolver a situação que satisfizessem ambas as partes mas sempre a resposta a isso está sempre na busca de acordos é possível aqui ou não creio que sim por mais difícil mas isso é verdade na minha opinião é viável é uma área muito sensível ir adiante e mais o que é discutir publicamente agora parece contraproducente pois pode ser prejudicial mas a busca por isso tais decisões é muito requisitado e assim nós faremos claro nações se importam com a situação mas estamos para participar de boa fé cientes dos interesses de ambos os lados sobre o Irã temos uma aliança com o Irã e somos bastante sensíveis ao que acontece naquele país percebemos que mortes estão ocorrendo em diferentes setores em diferentes áreas e a seguir ouçam sobre como comentar os eventos que ocorreram no Irã principalmente esses ataques feitos por Israel qual seria a forma mais adequada de comentar sobre esses acontecimentos por outro lado certamente sempre falamos isso e quero frisar somos contra qualquer manifestação terrorista qualquer uma inclusive contra Israel e seus cidadãos não podemos esquecer mas ainda assim em relação a compromissos acredito que é viável e se necessário estamos em contato com uma das partes dispostos a fazer o que for necessário para ajudar na busca por esses compromissos por favor Brasil escute o nosso pedido e considere a nossa situação com atenção por favor permita-me voltar ao plano de seis pontos que foi proposto pela China e pelo Brasil você está gentilmente considerando a possibilidade de talvez iniciar as negociações a mesa de negociações nas condições que foram propostas pela China e pelo Brasil além disso o senhor presidente da Ucrânia Zelensky chamou esse plano de destrutivo e disse que o presidente Lula é muito pró-russo segundo Zelensky você acredita que o senhor Lula é realmente um aliado e pode desempenhar um papel nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia o que Brasil e China sugeriram para estabelecer um grupo relevante na ONU o plano pertinente foi proposto e não sabíamos isso não é Brasil nem China e essas nações estão muito próximas eles não nos consultaram ao buscar soluções pacíficas agindo como quiseram isso é bom ou ruim mas isso apenas indica que Brasil e China agem por conta própria sem colaboração com ninguém nem com a Rússia digo isso com responsabilidade isso pode ser dito publicamente e nosso ministro me disse de Nova York o que está acontecendo sem quaisquer consultas preliminares do Brasil e da China creio que essas propostas são geralmente equilibradas medido buscando uma solução pacífica se alguém não aprecia é assim mesmo está sendo deles olhar eu falei isso o lado ucraniano não considera possível realizar negociações ela está formulando não é uma negociação eles negociavam mas pararam após o estabelecimento bem sucedido de acordos em Istambul feito e agora eles se recusam não faz muito afinal o chefe desse regime de Kiev em Nova York declarou novamente disse isso publicamente não ocorrerão negociações bem o que mais dizer se alguém em Kiev aprecia ou não as propostas do Brasil e da China mas a escolha deles vimos as propostas da China e do Brasil apenas após serem tornadas públicas eu posso afirmar que repetir mais uma vez acho que é uma boa base para a fim de fazer tentativas para buscar a paz sim por favor definitivamente precisamos muito da Índia senhor presidente minha pergunta gostaria de saber mais sobre isso regulam-se diferentes questões ele está relacionado ao conflito ucraniano foi dito que a Índia a China e o Brasil poderiam de maneira significativa ser mediadores que poderiam ser potenciais para a cessação do conflito nosso primeiro ministro Narendra Modi está se comunicando com você com o presidente do ZEIOA e com o presidente da Ucrânia o que você acha quão exatamente realista essa possibilidade de mediação em um futuro próximo você sabe agora a pouco seu colega fez uma pergunta sobre os eventos e tensões na relação iraniano israelense eu respondi que se algo depende da Rússia e se nossa mediocridade é requisitada teremos prazer em trabalhar com nossos colegas o mesmo se aplica aos nossos amigos em quem confiamos quero dizer neste caso o primeiro ministro senhor Modi grato sei que ele faz perguntas em nossas conversas ele expressa suas ideias sobre o assunto agradecemos e acolhemos grato mas já estamos por assim dizer começando a encerrar por favor Emirados Nadim senhor presidente também gostaria de continuar a questão do colega do Brasil Mohammed Bin Zayed chegará em breve a Rússia você se encontrará com ele como você mencionou anteriormente você já mencionou isso antes é realmente uma visita muito importante você teve uma visita incrivelmente maravilhosa e memorável a Abu Dhabi anteriormente uma experiência que você nunca esquecerá também falamos sobre o MUSE que é uma organização importante dedicada a promover várias atividades culturais e educacionais como workshops palestras e mas o que é importante Mohammed Bin Zayed esteve no Zewa discutindo a cooperação tecnológica do Zewa essa oportunidade de construir relações do Zewa com o Irã com você com outros países e de cooperar de maneira significativa com organizações internacionais como a OMS é um exemplo da política que você gostaria de conduzir um bom exemplo temos ótimas relações com os Emirados Árabes e eu tenho um contato amigável e de confiança com o presidente estou certo de que a visita dele será muito produtiva e a parte informal da visita quero convidá-lo para minha casa aqui mesmo vamos fazer um jantar passar a noite juntos e falar sobre os assuntos em pauta realmente o presidente dos Emirados Árabes mantém boas relações com muitos parceiros ele tem relações com muitos isso por si só representa um valor significativo vamos ver nós também sobre a Arábia não menos tem nos ajudado inclusive nas transações de terras domésticas com os Emirados Árabes Unidos com os quais temos contato próximo nossos laços estão se desenvolvendo é claro que não é tanto quanto era com a China mas as tendências são promissoras em segundo lugar o fundo de investimento está funcionando bem e essas são apenas questões específicas das relações entre os países mas em relação ao Oriente Médio estamos ouvindo a voz do liderança árabe e claro levamos isso em conta em nossa política prática por favor China Fran Yul o Ministério das Relações Exteriores da China representante de São Petersburgo visitará a cúpula em Kazan as relações russos-chinesas são muito promissoras agora estamos falando disso quais áreas possuem o maior potencial de desenvolvimento nas relações bilaterais estamos trabalhando intensamente no setor energético que é bem conhecido e certamente vamos desenvolver neste campo estamos desenvolvendo dois blocos de usinas nucleares na China fornecemos uma grande quantidade de recursos energéticos tanto petróleo quanto gás e vamos expandir essa cooperação já disse que esta é uma fonte muito confiável para nós e nossos amigos chineses porque não está sujeita a nenhuma influência externa isso é fundamental estamos expandindo a cooperação agrícola sempre agradecemos aos nossos amigos chineses por estar abrindo seu mercado que se alinha aos interesses da China incluindo produtos agrícolas como carne suína e outros produtos mas claro são questões tradicionais devemos olhar para o futuro uma área é claro a cooperação em alta tecnologia infraestrutura e a biotecnologia genética e espaço Rábia Saudita um país de grande importância no Oriente Médio muito obrigado senhor presidente pela sua liderança e dedicação agradeço sinceramente pelo tempo que foi dedicado e duas perguntas curtas a primeira está relacionada a continuação a seguir com Pavel Durov que possui cidadania da França Rússia e Emirados sabemos o que aconteceu com ele recentemente de forma inesperada o que a Rússia realmente pode fazer para ajudá-lo de alguma maneira e a segunda questão diz respeito ao chefe do parlamento do Irã ele fez uma declaração estranha detalhando o contexto e as possíveis implicações no cenário político atual a implementação da importante e significativa resolução do Conselho de Segurança número 17.01 ele comentou sobre isso de maneira muito negativa e frequente durante os contatos com os franceses o que a Rússia pode fazer no âmbito do BRICS para melhorar as relações digamos entre Israel e Irã e há uma ameaça de que ocorra um conflito sério entre esses países as relações entre Israel e Irã devem ser acima de tudo construídas exclusivamente entre esses dois países que possuem um papel relevante no cenário do Oriente Médio não é nossa função intervir nas dinâmicas de dois governos respeitados que tem suas próprias realidades e interesses em relação às declarações do líder do parlamento iraniano não vejo necessidade de entrar em detalhes sobre as falas de outros líderes cada um deve responder por suas próprias palavras reitero que mantemos um diálogo construtivo e relações de confiança com o Irã no entanto a situação atual é delicada e gera apreensão especialmente com a possibilidade de ações por parte de Israel estou esperançoso de que possamos trabalhar juntos para evitar um agravamento do conflito e buscar a estabilidade na região o avanço deste conflito e ainda repito mais uma vez estamos prontos para fazer tudo o que podemos se for possível se se a nossa participação for vista para que tudo ocorra bem e para que na área de gás que tudo termine em um acordo e cessem esses ataques terríveis para alvos civis e que a situação no sul do Líbano que normalize para que os ataques de um lado e do outro cessem e que a paz volte a essa área também acho que ninguém está interessado em intensificar a espiral deste conflito ninguém nem por segurança por razões econômicas há uma oportunidade de encontrar uma solução no entanto a realização disso depende claro dos países envolvidos e da sua disposição para negociar Egito depois Rússia e provavelmente já estaremos encerrando por favor Egito querido e muito estimado senhor presidente eu estou extremamente grato por este convite gostaria de falar sobre as relações entre a Rússia e o Egito que ultimamente estão se desenvolvendo de forma muito ativa e intensa e suas relações com o senhor Adel Fata Al-Sisi contribuem de maneira significativa para isso há muitos projetos de desenvolvimento que foram iniciados recentemente e de forma significativa entre a Rússia e o Egito entre os dois países gostaria muito de entender qual é exatamente a sua opinião sobre o futuro e o desenvolvimento desses importantes projetos e o futuro das relações diplomáticas entre os dois países muito obrigado relações amistosas e calorosas com o Egito durante décadas e é muito bom notar que nos últimos anos graças ao presidente Noal Sisi essas relações estão se firmando estamos observando um crescimento no comércio estamos focados em grandes projetos mas é suficiente dizer que nós isso é sabido construímos uma usina nuclear tudo vai bem e creio que todos esses planos vão acontecer precisamos avançar mais ativamente sobre a zona industrial sobre a qual já discutimos há muito tempo e estamos dando passos pequenos hoje ao cumprimentar a comunidade de negócios do BRICS o presidente egípcio também falou sobre as zonas industriais na região do canal de Suez estamos avançando com iniciativas concretas no campo da engenharia nossos projetos de longo prazo são promissores e contarão com investimentos robustos focando no desenvolvimento da cooperação industrial o que é fundamental manteremos nossa parceria na área humanitária incluindo a capacitação de profissionais além disso pretendemos intensificar a cooperação em segurança especialmente nas áreas de trabalho conjunto e colaboração técnico militar acredito que essa colaboração e a harmonização de nossas posturas no cenário internacional são essenciais especialmente no que diz respeito a segurança regional Vladimir Vladimirovich realmente a entonação no ocidente mudou em relação a Ucrânia se antes se falava sobre a vitória obrigatória da Ucrânia sobre a resolução de tudo no campo de batalha agora discute-se ativamente a troca de territórios para a entrada dos restos da Ucrânia na OTAN o que você acha dessa ideia não consigo compreender a ideia de negociar territórios pois as regiões pelas quais nossos jovens lutam são parte de nossa história e identidade falo da crimeia e das áreas do leste em primeiro lugar é isso em segundo lugar é vital garantir a segurança da Rússia no longo prazo processos de paz não podem se limitar a um cessar fogo temporário que apenas dá espaço para a OTAN se rearmar precisamos de um acordo que estabeleça bases para uma paz sólida estável e duradoura proporcionamos segurança igual a todos que participam desse processo e é exatamente isso que devemos buscar o que alguém disse sobre a necessidade de derrotar a Rússia estrategicamente garantir a vitória sobre a Rússia no campo de batalha eles já entenderam que isso não é possível é irreal e alteraram seu ponto de vista certo fizeram bem eu os elogio muito obrigado Vladimir Vladimirovich quero agradecer pela organização da reunião de hoje quero agradecer a todos os colegas quero agradecer a todos pela colaboração no trabalho de hoje e pelo interesse no BRICS a organização possui boas perspectivas seguras repetindo essa certeza baseia-se no fato de que temos valores comuns realmente comuns e uma compreensão mútua sobre como devemos criar laços entre nós e se países como Índia China Rússia Egito e Arábia Saudita Emirados Árabes Unidos e todos os outros países participantes do BRICS que já são 10 e aqueles que mostram interesse no BRICS que já são 30 e haverá mais todos seguirão esses princípios com princípios a organização sem dúvida se expandirá sobre esta base forte e será um elemento chave da nova ordem mundial multilateral confiável em termos de segurança e desenvolvimento para todos os povos envolvidos nesta organização obrigado pelo trabalho conjunto e expresso a esperança de que não será a última vez que nos encontramos espero que seus representantes ou você mesmo trabalhem em casã e faremos o possível para que o trabalho ocorra no mais alto padrão senhor vladmirovich estamos muito agradecidos a grande assessoria de imprensa que nos tratou com muito cuidado e atenção muito obrigado vladmir vladmirovich porque se faz com muito e親 e se cesta est suppose